Senhoras e senhores passageiros, a vossa atenção, por favor, lembremos que devem manter os índices de segurança apertado. Pedimos que recolham a mesa, entretem as costas da cadeira e abram a portina da janela. Os equipamentos eletrónicos devem permanecer em modo de voo, voos desligados. Nuvejo as instruções do pedido de segurança que se encontram na bolsa das cadeiras. Obrigada. Ladies and, turn me your attention, please. We remind you that your seatbelt must be securely fast. Please stay at your table, put your seat back in the practice. Position and open with a blind. All electronic devices must remain in airplane mode or seat stop. Please review the safety card in the seat pocket in front of you. Thank you.